Aula 25 Conteúdo Inferência de sentidos das palavras ou expressões Habilidade, inferir o sentido de uma palavra ou expressão Descritor 12 Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Saber Mais Este momento em que vocês aprofundam os conhecimentos relacionados à língua portuguesa E tomam esta língua como uma ferramenta de uso exclusivo Para o bom desempenho nos exames, nas avaliações Também para que você possa se comunicar melhor E escrever, claro, melhor Possa transmitir a comunicação Possa transmitir a sua mensagem De maneira eficiente e clara É para isso que nós estudamos a língua Para que você possa fazer isso Você possa manipulá-la de forma eficiente E assim ela vai ser utilizada com esse mecanismo Vai ajudar você na interpretação dos textos Na interpretação dos problemas de matemática Na compreensão de questões relacionadas à geografia, à história Até mesmo porque, como brasileiros, pensamos em português Pensamos utilizando a língua portuguesa O nosso raciocínio ocorre completamente com a língua portuguesa Então, hoje nós vamos verificar o sentido das palavras Nós sabemos que as palavras podem possuir um sentido próprio Um sentido real Mas também elas podem adquirir outros sentidos Sentidos diferentes Sentidos que muitas vezes são condicionados Pelo contexto Pelo modo como nós utilizamos essas palavras Empregamos elas num texto Ou em uma conversa Então, essa palavra Qualquer palavra da língua portuguesa Pode ter o seu sentido ampliado De acordo com o contexto E o modo como nós utilizamos Então, vamos começar a observar primeiramente este texto Nós vamos falar um pouquinho sobre propaganda Olha aí na cartela A propaganda é um gênero textual Que utiliza frequentemente o sentido conotativo Ou seja, o sentido figurado das palavras Para trazer maior humor a seus textos E assim, atrair a atenção do leitor Então, observe gente Que nós temos aqui um termo importante Nesta cartela Não é que está mostrando aí Sentido conotativo Vou até destacar aqui para você Não é? Então, quando falamos em sentido Aqui, ó Sentido conotativo Nós estamos nos referindo a quê? A linguagem Não é? Linguagem figurada Nos referimos a essa linguagem A linguagem figurada Quando nos referimos ao sentido Conotativo Ok? Mas nós não temos apenas O sentido conotativo Nós temos também O denotativo Não é? Esse sentido denotativo É só você pensar um pouco Se o sentido Conotativo Não é? Faz referência A linguagem figurada O denotativo É o oposto Não é? Ele vai denotar Ele vai fazer uma referência Ao sentido Não é? Ele vai se referir A linguagem Real Então, as palavras Com seu sentido Real Próprio Seria exatamente isso Essa ideia A linguagem No caso da palavra Com seu sentido real O sentido literal Não é? Então, isso daí É o que caracteriza No caso O sentido denotativo No caso A linguagem real A linguagem Utilizada No seu sentido real A palavra Vai significar Exatamente O que ela Significa Ou seja Aquele que está Registrado no dicionário Não é? No sentido literal E no sentido denotativo Aí você viu Que é esse sentido real E no sentido conotativo É a linguagem Figurada Não é? É a linguagem Que tem a sua significação Ampliada Agora observe aqui Nesta cartela Não é? Olha só A propaganda Estamos falando do texto No caso De um gênero textual Chamado Propaganda E aí Quando eu me refiro A propaganda Que elemento Ela vai utilizar Na sua linguagem Na sua escrita Ela vai utilizar Mais o conotativo Ela vai utilizar A conotação Ela ampliará O sentido das palavras Não é para trazer Mais humor Aos textos E assim Ela vai atrair A atenção dos leitores E já que a propaganda É um gênero textual Que tem como finalidade Vender algo Chamar atenção Para uma ideia Também Então É claro Que ela vai fazer Isso através De uma linguagem Atrativa Vai utilizar O humor E aí Entra No caso O sentido Conotativo A figuração A palavra Que será utilizada Com outro sentido Então olha só Observe aí Nesta cartela Nós temos bem aqui Ao lado Um anúncio Uma propaganda Olha aí Seu pé quer Mas está cheio De dedos Para pedir Então observe Que eu tenho escrito Aqui Abaixo O que está escrito Nesta imagem Seu pé quer Mas está cheio De dedos Para pedir Não é Então observe aqui O que é importante Quero chamar a atenção De vocês Para esta palavra Cheio de dedos Para este termo aí Não é Cheio de dedos Será se Está utilizando As palavras Foram utilizadas No seu sentido Literal No seu sentido Real Não Então perceba aí Que há uma diferença No sentido Dessa palavra Não é Cheio de dedos Ou seja Está com receio Tem vergonha É nesse sentido Então perceba Que a expressão Cheio de dedos Ela pode significar Isso Não é Vergonha Não é Um receio De pedir algo Então perceba aí Que o significado Dessa palavra Foi ampliado Não é Uma linguagem Mais figurada No seu sentido Que se ampliou Não é Então observe que aí Quando você lê Um texto como esse Você tem que inferir No caso Esta informação Você tem que deduzir Não é Através do contexto Então observe que o nosso contexto É uma propaganda Não é Esse texto É uma propaganda E sendo uma propaganda Tem um contexto Que vai persuadir Não é Que vai fazer com que o leitor Compre algo Não é Que o leitor aceite Uma ideia E como é que ele vai utilizar Através do humor Da atração Não é E para isso A linguagem figurada Que vai ampliar o sentido Não é Das palavras É muito boa Para fazer isso Os provérbios E os ditos populares Comumente fazem uso Da ambiguidade Ou seja Gente Ambiguidade Dois sentidos Não é Ambíguo Quando possui mais De um sentido Então observe que a ambiguidade Ela vai trabalhar Também essas questões Não é Quando eu consigo Adquirir um sentido a mais Não é Para a palavra Dois sentidos É a questão do duplo sentido Que vocês tanto conhecem Olha aí Isto é Do duplo sentido Provocado pelo uso Do sentido denotativo E conotativo De uma palavra Não é Então lembre aí Que você tem essas ideias No denotativo E no conotativo Então Denotativo Significa o que? Real Não é O real O literal O sentido próprio E já O conotativo Qual é a ideia Que eu tenho Ele vai trazer O figurado O sentido Além Do real Que vai ser condicionado Pelo contexto Lembre que sempre o contexto Que você utiliza a palavra É importante Você relaciona A imagem Ao sentido denotativo Ou ao conotativo Não é? Então observe esse pequeno vídeo Para que nós possamos compreender melhor Muito bem Quem semeia vento Colhe tempestade O que esse provérbio popular Quer nos dizer Observe a imagem Primeiramente Olha aí na cartela Observe na imagem Que você tem aí A imagem de uma tempestade Vamos colocar o provérbio Juntamente aí Olha aí Quem Semeia vento Colhe Tempestade Quero chamar a atenção de vocês Para um fato aqui Pela imagem O que eu posso deduzir Com relação a palavra Tempestade Não é? Então Pela imagem aqui Tempestade A palavra tempestade Está no sentido o que? Tempestade Tempestade Essa palavra aí Está em que sentido? Você olhando para essa imagem Não é? Sentido Literal Não é? O sentido Conotativo O real Não é? Agora Será se eu tenho a mesma ideia aqui No provérbio Será se está sendo utilizado No sentido literal Tanto semear Semear vento A expressão Semear vento Semeia vento E aqui tempestade Será se a ideia aí Está sendo utilizada No sentido literal Não é? Não Aqui você tem uma ideia Sendo utilizada No figurado É diferente Então qual é o sentido Que eu tenho? Quem semeia vento Colhe tempestades Ou seja Quem cultiva problemas Quem coloca No caso Quem fica dando muita atenção A problemas Acaba colhendo o que? Um problema muito maior Então a tempestade aí Está com essa ideia De problema Não é? De quando você procura De quando você incentiva Quando você semeia Esses problemas Você colhe Claro Problemas Então observe aí Que este é o sentido Que eu tenho No provérbio Diferente do literal Que a imagem me mostra Então aí está A questão do sentido Figurado Não é? Do sentido literal Da linguagem Conotativa E da linguagem Denotativa Observe que as palavras Têm o seu sentido Ampliado Quando eu utilizo O sentido figurado É um sentido a mais Além do real Vamos adiante Então observe aí Esse texto João estava ensaiando Para tocar Na banda do colégio Na banda do colégio Com a boca no trombone Tocava sem parar Sua mãe Já nervosa De tanto barulho Esbravejou com ele João Tentou argumentar Mas sua mãe Mandou que fechasse a boca Ele pensou A boca miúda Que sua mãe Era muito chata Então gente Observe aí Que nesse texto Esse é um exemplo De questão Que vocês vão encontrar Em avaliações Em provas Como o Enem Em avaliações externas Também E observe que eu tenho Expressões destacadas Boca no trombone Fechasse a boca A boca A boca miúda Então qual é a ideia Qual é o sentido Que eu tenho Para essas palavras Qual o sentido Que elas têm aí no texto Será se é o seu sentido Verdadeiro Sentido real Provavelmente não Então é preciso você Analisar também As alternativas Das questões Que podem aparecer Então vamos lá Olha aí A expressão em negrito No caso As que foram destacadas lá Significam respectivamente Então preste atenção É um detalhe Aqui ele está Perguntando algo Relacionado a quê? Ao Significado Não é o significado Dessas palavras Então Eu tenho que ficar atento Ao significado delas Lá No Primeiro texto Então olha só Alternativa A Soprar um instrumento musical Ficar quieto Em voz baixa Alternativa B Denunciar Ficar quieto Boca cansada C Instrumento musical Ficar quieto Boca que não Não faz barulho Ou de Denunciar Calar-se Boca que não disse nada Então vamos voltar ao texto Olha aí João estava ensaiando Para tocar na banda do colégio Com a boca no trombone Então olha só Com a boca no trombone Olha só a ação Tocava Sem parar Então o que ele estava fazendo? Para tocar o trombone O que ele tem que fazer? Assoprar Não é? Então Então aqui Qual é a ideia que eu tenho? Assoprar No caso Assoprar Não é? Então Soprar o instrumento Tocar Então perceba aí Que eu tenho essa ideia Não é? De soprar O Instrumento Não é? Assoprar Assoprar o instrumento Era a ação que ele estava realizando E aí Sua mãe já nervosa Com tanto barulho Esbravejou com ele João tentou argumentar Mas sua mãe mandou Que ele fechasse a boca Não é? Então Fechasse a boca Isso aí Fechar a boca é o que? Qual é a ideia que eu tenho? Não é? Que ele fechasse a boca Que ele se calasse Não é? Que ele também Eu posso ter a ideia de Ficar quieto Ficar Quieto Não é? Ele pensou a boca miúda Que sua mãe era muito chata Não é? Então pensou a boca miúda O que que significa? Será se é o seu sentido real Aí realmente pensar A boca miúda? Não Não é? Eu vou ter a ideia de Em voz Baixa Então observe aí Que as palavras Neste texto Elas adquiriram O que? Significados Diferentes Não é? Significados diferentes Do real Então observe aí Que há uma modificação Não é? Na ideia Então Qual das alternativas Que corresponderia A correta A alternativa No caso Aqui o gabarito Seria Letra A Não é? Então Essa é a ideia Que eu tenho Em cada uma Daquelas expressões Que foram Colocadas lá no texto Que apareceram No nosso texto Então observe que As palavras Elas podem adquirir Novos significados Novos sentidos A partir de um contexto Em que elas são Utilizadas Então Agora chegou o momento De exercitar Vamos para a nossa Atividade interativa Muito bem Então para a nossa Atividade Você tem um texto Um No meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra Então o poema De Carlos Drummond Não é? Carlos Drummond de Andrade E o texto dois As lavadeiras de Mossoró Cada uma tem sua pedra No rio Cada pedra É herança de família Passando de mãe A filha De filha A neta Como vão passando As águas do rio As águas No tempo A lavadeira E a pedra Formam um ente especial Que se divide E se reúnem Ao sabor do trabalho Se a mulher Entou uma canção Percebe-se Que a nova pedra A acompanha Em surdina Então Esse é um texto Contos Não é? Tinha tirado o livro Contos sem propósito De Carlos Drummond de Andrade Também Então você tem Dois textos aí Não é? De Carlos Drummond de Andrade E aí você observa Que nos dois Nós temos Mencionado uma mesma palavra A palavra Pedra E com base Na leitura dos textos É possível estabelecer Uma relação entre forma E conteúdo Da palavra Pedra Por meio Por meio Da qual Se observa O que? O que nós podemos observar Com essa relação Da forma como a palavra Pedra foi utilizada Neste texto Nos dois textos Olha aí Alternativa A A identidade No caso A identidade de significação Já que nos dois textos Pedra significa empecilho B A personificação de pedra Que em ambos os textos Adquire características animadas C O predomínio No primeiro texto Do sentido denotativo De pedra Como matéria mineral Sólida e dura Letra D A utilização No segundo texto Do significado de pedra Como dificuldade Materializada Por um objeto Ou alternativa E O emprego Em ambos Os textos Do sentido Conotativo Da palavra Pedra E agora Vamos a nossa correção Vamos ao nosso Exercício Né Os nossos textos Mais uma vez Para que nós possamos verificar A significação Dessas palavras Da palavra pedra Claro no contexto Então Vamos lá Observe aí na cartela Texto 1 Não é Então No meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra Então observe aí gente Que repetidamente Várias vezes Apareceu a repetição De que palavra Da palavra Pedra Não é Desta palavra aqui Pedra no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho No meio do caminho Tinha Uma pedra Então observe aí gente Não é No nosso quadro digital Que eu fiz as marcações aí Para você Da aparição Dessa Palavra Pedra Não é Então observe aí Que repetidamente Ela aparece Constantemente No corpo do texto Agora observe que Drummond Quando fez Esse poema Qual é a ideia Que eu tenho aqui Com essa repetição De pedra Pedra Tantas vezes Na continuação do poema Você tem até O eu lírico Afirmando que nunca Esquecerá Daquela pedra Não é Então vocês observam Que essa pedra aqui Ela traz uma ideia No sentido de No caso Empecilho Não é Então essa ideia Que nós temos Empecilho Essa ideia Que eu tenho Com a palavra Pedra Um empecilho Não é Pode dar a ideia Também de problema Então eu tenho Essas questões Relacionadas A palavra pedra Aqui nesse texto Agora no texto De número 2 As ladeiras De Mossoró Cada uma Tem sua pedra Olha aí Também aparece aqui O termo Pedra Não é Mas qual será o sentido Cada um tem sua pedra As lavadeiras De Mossoró Não é Cada uma delas Tem a sua pedra Não é Então observem Cada pedra Olha aí É herança De família Passando de mãe A filha De filha A neta Como vão passando As águas Do tempo As águas No tempo A lavadeira E a pedra Mais uma vez Formam um ente especial Essa informação é importante Formam Um ente Especial Que se divide E se reúnem Ao sabor do trabalho Se a mulher Entou uma canção Percebe-se que a nova pedra Mais uma vez A acompanha Ensurdina Ensurdina Então observe que aqui A palavra pedra Nesse contexto Observe que ela ganha Até uma ação humana Ela acompanha Ensurdina O que? A canção Então percebe que a palavra pedra Foi personificada E outra informação importante Está aqui A pedra Não é Forma Um ente Especial Então observem que pedra Aqui Neste texto Percebam que ela não está Com aquele mesmo sentido Do anterior Não é de empecilho Não é de problema Aqui pedra Qual é a ideia Que eu tenho? A ideia que eu tenho É que pedra É um instrumento Não é? Instrumento Um instrumento De trabalho É o ganha-pão Não é? Então é algo que As lavadeiras Não é? Essas mulheres aqui Utilizam No seu dia a dia Para fazer o seu trabalho Então observe aí Que eu tenho dois sentidos Diferentes Não é? Em cada texto No primeiro A palavra pedra Não é? Não significa Ou seja Não traz aquele significado Real Do literal De um mineral Não é? Mas sim Ela significa problema Empecilho Algo que impede Algum acontecimento Não é? Já no segundo Traz a ideia De instrumento De trabalho Um ente querido Não é? Algo especial Então Observe aí Que há dois sentidos Diferentes Não é? Em cada texto E aí Vamos às nossas alternativas Não é? A questão pergunta Com base Na leitura do texto É possível estabelecer Uma relação Entre forma E conteúdo Da palavra Pedra Por meio Da qual Se observa O que podemos observar Com relação A palavra pedra Não é? Então observem aqui Que há algo importante Vimos que elas possuem Sentidos diferentes Em cada oração Olha só Alternativa A A identidade de significação Já que nos dois textos Pedra significa empecilho Será significa empecilho nos dois? Não Nós vimos que no texto de número 1 Sim Mas no texto de número 2 Não Então esta alternativa Não pode ser considerada correta B A personificação de pedra Vimos no texto Que tem a personificação Ela acompanha em surdina Que em ambos os textos Adquirem características animadas Será se nos dois textos Eu tenho essa característica animada Perceba que no segundo Há essa presença da personificação Mas no primeiro não Eu não tenho a questão da personificação No primeiro Então não pode ser a alternativa B C O predomínio no primeiro texto Do sentido denotativo De pedra Como material Mineral Não é? Olha só Como mineral Como um sólido Material sólida Mineral sólida E dura Será se eu tenho essa ideia? Não Nós vimos que nós tínhamos lá no primeiro texto O sentido de empecilho Então também não posso considerar A letra C como correta D A utilização no segundo texto Do significado de pedra Como dificuldade materializada Por um objeto Não é? Será se eu tenho esse sentido aqui? Também não Não é? Esse sentido aí apareceu em qual texto? No primeiro Então dificuldade foi no primeiro texto que apareceu Então a alternativa D não é correta Letra E O emprego em ambos os textos Olha só Nos dois Do sentido conotativo Ou seja, figurado Da palavra Pedra Então se está no sentido conotativo Ou no sentido figurado Então nos dois textos nós vimos Essa conotação Então a alternativa correta aí É a letra E Então gente Esse foi o nosso exercício A questão Não é? Que traz Essa questão que você tem que Fazer a inferência de sentidos De acordo com o contexto em que a palavra aparece Então vocês perceberam que as palavras Podem adquirir sentidos diferentes De acordo com o contexto Então nós podemos ampliar esses sentidos Então agradeço a participação de todas as turmas E aguardo vocês na próxima aula Até mais Tchau 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 Tchau